Eu sou a Irmã Lizete, sou provincial da província Santa Catarina, no Brasil. Estar aqui participando do capítulo geral é beber de uma verdadeira experiência de Deus. É mergulhar no oceano do amor de Deus, como muito bem nos diz a nossa cofundadora, Madre Maria dos Apóstolos. Na província Santa Catarina nós temos 25 comunidades, 7 comunidades missionárias em Moçambique, e uma comunidade interprovincial no Amazonas e as demais comunidades no sul e no nordeste do país. Trabalhamos nos mais diferentes espaços, com as mais diferentes situações que nos envolvem e que envolvem o povo. E trabalhar nessas realidades é um verdadeiro aprendizado para cada uma de nós, porque ao mesmo tempo que levamos o evangelho, também somos evangelizados. Crescemos com o povo. E isso é uma experiência que cada irmã traz e faz acontecer na sua comunidade essa bonita partida. E vivemos também na nossa província a experiência de um processo de ressignificação de todas as dimensões a partir do sentido apostólico missionário do carisma. Ressignificando o nosso olhar, nosso ouvir, nosso experimentar o divino Salvador, a fim de anunciar profeticamente o evangelho, aonde estamos, e também nos espaços onde Deus vai desenhando e nos chamando para sermos presença. Nesse processo também estamos vivendo com muita alegria a unificação das províncias Brasil, Santa Catarina e São Paulo. Estamos com quatro comunidades interprovinciais, vivendo seus apostolados, vivendo as suas diferenças com os seus desafios, mas também é um testemunho muito grande para o povo de ver como as irmãs vivem, partilham, se fazem presente na realidade onde estão. Ser salvatoriana é ser esse sinal de salvação, é ser um sinal de esperança, é ser peregrinas da esperança no meio do povo. E a alegria sempre é ver como o povo vai também crescendo com a presença das irmãs salvatorianas, caminhando nesse processo sinodal, com as irmãs de sentar, de buscar, de ouvir, de ter o espaço também para ser, para falar, para opinar, nos seus processos comunitários, no hospital, no colégio. Vivemos assim como verdadeiras mulheres peregrinas, não temos toda a verdade, mas vamos construindo a caminhada com o povo e no meio do povo. Somos como e somos para. Esse é o sentido da nossa consagração. Gratidão por estar aqui, gratidão por essa oportunidade de falar sobre essa missão e que o Espírito de verdade continue nos envolvendo nesse peregrinar de esperança, esse peregrinar sinodal congregacional. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto